E agora você vai saber um pouco sobre o coronavírus. Ainda não chegou no Brasil, mas o nosso cardiologista oficial, Dr. João Lucas, vai nos orientar. Bom, gente, o assunto em alta do momento é o coronavírus. E a gente tem que falar sobre esse assunto, porque as pessoas ficam preocupadas por saber como que eu faço para me proteger dessa doença. E o Dr. João Lucas, que é o nosso cardiologista, vai estar nos informando. Em primeiro lugar, ela vai chegar aqui no Brasil, porque até hoje ainda não teve nenhum caso diagnosticado no Brasil sobre o coronavírus. Mas ela vai chegar, Dr. João Lucas. E o que é que eu faço para essa doença chegar? Seja bem-vindo. Olá a todos. É um prazer estar aqui de novo com você, né, Daniela, e com o seu público. Então, infelizmente, né, Daniela, pelo alto poder de transmissividade do vírus, nós acreditamos que, pelo menos até o meio do ano, o vírus deve chegar, sim, no Brasil. Principalmente no período de inverno, né? Isso. Então, quando muda a temperatura, né, principalmente quando a temperatura baixa, o tempo fica mais seco, as pessoas se aglomeram mais, a chance dos vírus respiratórios serem transmitidos dentro da população aumenta bastante. E no caso, por exemplo, diagnosticou. Teve um primeiro caso aqui no Brasil. O que nós vamos fazer? Ela tem uma... ela é... parece que ela é muito fácil para pegar, ela é muito contagiosa, né, vamos dizer assim. É, então, às vezes o pessoal se pergunta, né, por que que esse terror, esse terrorismo, será que não está exagerado, né, o alerta aí de segurança nacional, alguns países fechando fronteiras. O problema, Daniela, é exatamente essa capacidade do vírus de ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, tem uma alta capacidade de transmissividade, né, diferente de outros vírus respiratórios, às vezes, mais graves, mais potencialmente letais, que não tem tanta facilidade, assim, de passar de uma pessoa para outra. Então, é isso que está assustando. Quer dizer, apesar de que apenas três ou quatro pessoas, em cada cem pessoas, vão vir a falecer, de se pegarem uma infecção dessa, infelizmente, muita gente vai pegar, se ela chegar com força. Muita gente vai ficar doente, a maioria vai ficar com uma gripe aí, leve, que vai ficar uma semana aí com tosse, febre, dor no corpo, né, mas, infelizmente, cerca de 2 a 3% das pessoas podem até vir a falecer em decorrência dos transtornos. E segundo o João Lucas, para evitar uma possível contaminação com o coronavírus, é necessário ter hábitos de higiene saudável, como lavar as mãos e o uso de álcool gel. Além disso, evitar ambientes fechados.